Esse é o Acápsio e nós vamos falar sobre o imposto seletivo, que era para bebidas e cigarro e as coisas que fazem mal para você. Aí começaram a botar alimentos super processados. Agora já estão querendo colocar televisão, bicicleta, moto. Olha só que coisa maravilhosa. Como os políticos se preocupam com você, como eles são bonzinhos. Eles querem o seu bem. Ver televisão faz mal para você. Então nós vamos botar o imposto do pecado nisso daqui, que é para você não ver muita televisão, porque realmente faz mal para você. Como eles são bonzinhos, como eles querem o seu bem. Não é o dinheiro que eles estão roubando de você que eles querem, não. Eles querem o seu bem. Acredite. Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Vocês lembram desse negócio do imposto seletivo? Pois é, olha que coisa maravilhosa. Como o governo é uma máquina de roubar a população. E é aquele negócio que eu falo para vocês, imposto não tem ombro mesmo. Depois que entrou a cabecinha, a coisa vai toda. Eles ficam com esse negócio. Não, é o imposto seletivo. É só para bebidas e cigarros, porque faz mal para você. A gente sabe o que faz mal para você. Você não sabe. Você é um idiota eleitor. A gente político, eles estão falando isso, nós políticos sabemos o que é certo para você. Então você não deve beber cerveja, não deve fumar cigarro, não deve fazer um monte de coisa. E para te ajudar, a gente vai roubar o seu dinheiro. Olha que... Meu Deus do céu. Como eles são bonzinhos, não é mesmo? Enfim, começou esse imposto seletivo na tal da reforma tributária absurda que o Lula está fazendo. A reforma tributária que é o caos completo. Ela aumenta a complexidade de impostos no Brasil, aumenta o volume de impostos no Brasil. E só tem o único objetivo, no final das contas, que é roubar ainda mais a população. E aí, no bojo dessa reforma tributária, como a ideia original era que ela equalizasse as alíquotas de tudo, eles levantaram esse problema. Porque hoje no Brasil, vocês sabem, cigarros e bebidas alcoólicas já tem um imposto absurdo, altíssimo. Muito mais alto do que o normal. Por quê? Porque o pessoal, o governo sabe que quem gosta de beber, gosta de beber. Vai beber de qualquer jeito. Eu sei disso porque eu bebo. Quem gosta de fumar, vai fumar do mesmo jeito, mesmo sendo mais caro. Então, no final das contas, o que eles querem mesmo é arrecadar dinheiro, é ganhar dinheiro com cima de você. Eles sabem que esses produtos são ótimos para isso. Então, aumenta o imposto e o pessoal continua pagando. Aí, o que eles querem fazer? Como a reforma tributária equalizava todos os impostos, botava tudo no mesmo padrão, qual que é o problema a partir daqui? Como é que a gente vai cobrar mais desses casos que a gente sabe que a gente pode cobrar e o contribuinte vai pagar nesses casos? E aí, eles inventaram esse tributo seletivo supostamente para evitar, para cuidar da saúde do contribuinte. Oh, meu Deus, eles são muito bonitinhos nisso daí. É muito tocante essa preocupação que eles têm com o contribuinte brasileiro. Enfim, então decidiram botar esse imposto do pegado, que originalmente era contra cigarro e bebida. E aí, muita gente falou, não, acho justo, imposto seletivo é justo, contra cigarro e bebida, ok, coisa e tal. Mas, de novo, é o que eu falo, imposto não tem ombro. Depois que entrou a cabecinha, amigo, o resto vai fácil. E aí, foi aqui, já começou com alimentos superprocessados, que eu falei para vocês, que é imposto sobre alimento de pobre. A verdade é essa, alimento superprocessado é barato e calórico. Isso acaba sendo a salvação do pobre. O pobre, que tem pouco dinheiro para gastar em comida, acaba comprando biscoito, acaba comprando pão, essas coisas que justamente são os ultraprocessados. Por quê? Porque é barato e calórico. Faz mal para a saúde? É, faz mal para a saúde, meu amigo. Só rico consegue comer verdura orgânica em quantidade suficiente para continuar vivo. Então, não tem essa. Tudo faz mal para a saúde. Então, o pobre tem que decidir na base do que ele pode comprar ou não pode comprar. No final das contas, essa taxa seletiva, tributo seletivo sobre alimentos superprocessados é taxar comida de pobre. Porque para o governo está ótimo. Eles só querem o seu dinheiro mesmo. Eles estão um pouco se fodendo se você conseguiu comer ou não conseguiu comer. Desde que o dinheiro deles esteja garantido, meu amigo, você que se vira aí para comer alguma coisa. Come tijolo. Enquanto eles não botaram imposto seletivo sobre tijolo, né? Enfim. E agora, olha a notícia aqui. Olha que bacana. Também poderá incidir sobre bicicletas, motos e televisão. Olha que maravilha. Agora, foda-se o negócio de saúde, né? Porque bicicleta, em tese, é uma coisa que é boa para a saúde. Então, se o imposto seletivo supostamente tinha a intenção de melhorar a vida da pessoa, encaminhar ela para hábitos mais saudáveis, a última coisa que faz sentido incidir é sobre bicicleta. Por bicicleta, você tira um carro, eventualmente tira um carro da rua. Conheço muita gente lá no Rio que vai trabalhar de bicicleta. Você faz exercício físico. Você está andando de bicicleta, você está fazendo exercício físico e coisa e tal. Ou seja, é o contrário do que eles falam, né? O que era imposto para o pecado, olha só, já virou tributo seletivo. Porque eles não podem falar que é um pecado você comprar uma bicicleta, né? Mas, amigo, o que eles querem? Eu vou te falar, eu já te expliquei. O que eles querem é te roubar, meu amigo. Não tem mais nada nessa porra. Não tem justificação. O político está pouco se fudendo para você. O governo não tem nenhuma moral, não tem nada de positivo, não tem nada de bom. Eles estão cagando para você. O que eles querem é roubar o seu dinheiro. Tudo que eles conseguirem de desculpa para roubar o seu dinheiro, eles vão arrumar. Ah, no início começou com não. É para ajudar as pessoas a não ir para o lugar mais bebê, né? Tem bebê ficar caro e cigarro também, porque se faz mal e não sei o que lá. E até aí eu até concordo que faz mal mesmo, mas não concordo que o governo sabe melhor do que eu o que eu tenho que fazer. Eu que decido o que eu faço da minha vida. Mas aí, bicicleta. É, bicicleta também, pô. Caramba, que absurdo, né? E motos e televisões e não sei o que lá. E aí eles explicam aqui que a ideia é que o imposto seletivo fosse assim para fabricantes de outros locais do país mantendo a zona fiscal de Manaus isenta. Então, a ideia deles é sempre essa. Ah, não. Para a gente ajudar, a gente vai cobrar imposto dos outros. Ou seja, vai foder você duas vezes para ajudar o coleguinha dali. Cara, que absurdo isso, bicho. Que lógica tosca esse negócio, né? No final das contas, o que era para ser o imposto do pecado, o que era para ser o imposto educativo e coisa e tal, você deixa para lá. Foda-se. Está sendo usado para qualquer coisa que o político consiga roubar mais você, né? Realmente, eu vou te falar um negócio. É uma hipocrisia desses pessoal. Eles estão falando aqui e não estão nem aí, cara. Ah, mas está totalmente contrário à ideia anterior, que a ideia anterior era ajudar as pessoas a uma vida mais saudável e coisa e tal. Foda-se. A gente só vai roubar esse pessoal mesmo e não está nem aí, né? Outra coisa também, a reforma tributária vai aumentar a tarifa de água em até 18%, porque você sabe, a água faz mal para você, você não deve beber água. Fique sem beber água, porque a água é um recurso escasso, né? De novo, uma coisa totalmente ilógica. Esse pessoal começa a criar um monte de imposto para dizer que é para ajudar o contribuinte. Não, esquece isso, o governo não está nem aí para você. O governo quer roubar o seu dinheiro e só isso. Ele vai arrumar uma desculpa para alguma coisa e outra coisa e não sei o que lá. Por isso que eu digo, reforma tributária não devia ter nenhuma. Ah, mas o imposto no Brasil é muito complexo, o imposto é difícil de calcular e não sei o que lá. Sim, eu concordo. Deixa do jeito que está, porque só tem a opção de piorar. Toda vez que o governo mexe em alguma coisa, mexe para pior. Não tem como solucionar isso. Deixa do jeito que está, porque do jeito que está é a melhor solução possível, dentro de todos os universos de caminhos para onde a gente pode ir a partir daqui. Deixa quieto. Não tem chance de melhorar isso. O governo é um peco sem saída. Não tem como melhorar o governo. O que você tem que fazer é cuidar da sua vida e se afastar do governo o máximo que você possa. O máximo que você puder fazer para fugir de interação com o governo, você faça. Não espere que o governo vai fazer nada por você, porque não vai. Ou você vai melhorar a sua vida, ou você vai decidir por hábitos mais saudáveis, ou não vai acontecer nada, porque o governo não vai te ajudar em absolutamente nada. Esse é o recado que o governo está passando para você com isso daqui. Taxando água e taxando bicicleta, com o que eles chamavam um tempo atrás, mas agora já mudou para tributo seletivo, né? Eles chamavam de imposto do pecado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.